DJ DOS ABRES O TRABES O tipo de DJ do Pair Vai se dar essa ideia O tipo de DJ do Pair Vai se dar essa ideia Pra frente xereco Pautra xereco DJ Linko e Gustavo Pautra xereco Pautra xereco Pautra xereco Pautra xereco Pautra xereco Dawnele 얼굴 para seus pais En enliqueça seu vizinho Lockinho não vai perdoar Nenhuma dessas cachorras Não vai perdoar Nenhuma dessas cachorras Pra tá pa f**e, pra p**e na cama vai, pra tá pa f**e na cama vai Pra frente xereca, vai pra outra xereca, pra, pra frente xereca DJ Lim conquistador Próximo apelido da diabô, pra tá tacucar em Tá melhor pros seus pais, enlouquece seu vizinho DJ Dos Abre, o brabo, pô einrai, vai, 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 vai Oh, 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 oh o, 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 o O, o Obrigado.